Música Golpistas estão enganando a população de Mato Grosso. Estão entrando em contato via WhatsApp para informarem que o Nota MT está pagando até 50 mil reais. E lamentavelmente pessoas estão caindo no golpe. A Secretaria de Fazenda tem recebido nos últimos dias denúncias de golpes usando o programa Nota MT. Bandidos estão entrando em contato com pessoas pelo aplicativo WhatsApp. Perfis usam imagens do programa e abordam vítimas com mensagens que elas possuem crédito em dinheiro, que estão prestes a expirar. Em outras mensagens, informam que a pessoa foi contemplada com 10 mil ou 50 mil reais, valores que coincidem com os sorteados pela Nota MT. Nas mensagens, há um corpo numérico que os bandidos chamam de número da sorte ou código de liberação, que podem ser possíveis tentativas de clonar o aplicativo das vítimas. A Secretaria de Fazenda tem recebido nos últimos dias de julgamento. A Secretaria de Fazenda tem recebido nos últimos dias de julgamento.